Oi, meu povo, bom dia, tudo bom com vocês? Então, gente, que esse final de semana, ele seja um final de semana abençoado sobre a tua vida, tá? Eu quero dizer pra você, não deixa pra amanhã o que tu tens pra fazer hoje. A Bíblia diz que é errado, é pecado, enfim. Então, o que a gente tem pra fazer hoje, vamos fazer hoje, para agradar o coração de Deus. Seja em palavras, seja em ação, né? Então, Deus, ele tem um propósito pra tudo na tua vida. A Bíblia também diz assim, se eu posso fazer o bem e não faço, eu tô pecando. Então, se eu tenho que fazer algo e eu posso fazer, então eu vou lá e tenho que fazer e faço. Pra agradar o coração de Deus. E assim, as promessas e as bênçãos de Deus virão sobre as nossas vidas. Bom é agradar o coração de Deus, sim. A gente, nesse mundo, procura agradar muito o coração das pessoas, dos amigos, das pessoas que nós rodeiam no dia a dia, né? Independente de quem elas são, a gente procura agradá-las. Algumas vezes é pra elas se sentirem bem ao nosso lado, outras vezes é pra fazer o bem ao próximo. É pra que elas se sintam bem e felizes. Mas a gente não pode esquecer uma coisa na vida. Nós, como seres humanos, o ser humano é ingrato. Tá, nunca devemos fazer o bem, continuamos a fazer, mesmo sabendo que o ser humano é ingrato. Mas, gente, melhor é agradar o coração de Deus. É, e nunca deixar de fazer o bem ao próximo, perdoando sempre e amando sempre, né? Mas vamos procurar meios, vamos procurar agradar a Deus. E assim, muitas pessoas comentam o que fala o Salmo 37, versículo 4, né? Que diz assim, deleita-te no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, deleita-te e Deus considerar o que deseja o teu coração, né? Então, esse Salmo 37, versículo 4, ele é muito citado por muitas pessoas que querem muito ser abençoadas. Mas, gente, vamos procurar deleitar-se em Deus. E deleitar-se em Deus é justamente o que eu acabei de falar pra você. É agradar o coração de Deus, né? Não é só levantar a mão pro céu e ficar adorando e tal, na igreja, pra todo mundo ver, né? Pra as pessoas verem o que tu tá fazendo, né? Então, essas coisas eradas, assim, que a gente tenta chamar a atenção do ser humano, do outro ser humano, das pessoas pra ver se a gente alcança a bênção, não é por aí o caminho. Deleitar-se em Deus é agradar o coração de Deus. Então, procuramos fazer isso.